Essa tá estourada hein papai, essa tá no áudio Olha que hoje é sexta-feira, dia de torrar o salário Dá bico de rapariga, puma cigarro ao contrário Vê se a luta é luta mesmo, ai papai, eu vou mandar foto lá Olha que hoje é sexta-feira, dia de torrar o salário Dá bico de rapariga, puma cigarro ao contrário Matiga e faz um, eu vou mandar foto pra ex, vai Sextou, 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 eu sei E já que tu sentou, tu vai sentar mais de uma vez Sextou, 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 eu sei E já que tu sentou, tu vai sentar Olha, sextou, sextou E já que tu sentou, tu vai sentar mais de uma vez Sextou, 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 eu sei E já que tu sentou, tu vai sentar mais de uma vez O nome dele é Doi, doi, mix Alô, Cleiton, paga mix Fica com inveja não, eu bebi E hoje é sexta-feira, dia de torral salário Dá-me com minha farinha Puma cigarro, ao contrário Ai, que mastiga Eu vou mandar a foto, vai Olha aqui, hoje é sexta-feira Dia de torral salário Dá-me com minha farinha Puma cigarro, ao contrário Vê se a muda é muda mesmo Achei, lida com mel Eu vou mandar a foto, vai, vai Olha, sexta-feira, sexta-feira Eu sei E já que tu sentou Vou se cerrar mais de uma vez Sexta 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 Eu sei E já que tu Olha, sexta Sexta Eu sei E já que tu sentou Vou se cerrar mais de uma vez Sexta 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 Eu sei E já que tu sentou Tu vai se cerrar mais de uma vez Alô, panca Bozão de Bata Preta Uh! Tamo junto! KS. KS. Joga! Sessa o rio do seu daninho Uh! Tá em casa curtindo, vai! Arrasta o sofá, vai! Vem mais um, hein?